Quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer personagem, na mesma hora eu mandei mensagem pra Maísa, a gente ficou surtando, pensando como a gente vai unificar essa personagem. A gente conversou muito sobre quem ela é, que sentimentos ela carrega. A gente encontrou um tom que fosse benéfico pras duas. O tom de voz, a delicadeza, sei lá. A gente fez alguns exercícios, tipo, uma comendo em frente à outra, assim. Então... O Bruno falou tudo pra mim, ó. Eu vou assistir só as coisas e vou me espelhar em você. Não entender o que ele tá fazendo, pra onde ele quer levar. Uma coisa gestual e uma energia. A gente tem uma coisa, quando ele vai tocar violão, um jeito dele tímido, nervoso. Foi enriquecedor pra nós duas, como atrizes, e pra gente deixar o personagem recheado. Na maioria das vezes, a gente constrói o personagem sozinho. Mas quando você faz com uma outra pessoa, é muito legal. Tudo foi friamente calculado. Descobrir isso com alguém que é diferente de você É uma experiência muito incrível. Eu vou... Eu vou... Eu vou...